Campinense Número 6 Que se dão Segunda bola do grupo do Azup Segunda bola do grupo do Azup Número 4 Atleta de Fedegosa Fedegosa Segunda bola do grupo da Campinense Uri Curi Segunda bola Uri Curi Terceira bola do grupo do Azup América da Cachoeira Terceira bola do grupo da Campinense Deu a Campinense Terceira bola do grupo da Campinense 9 São Rafael Quarta bola do grupo do Azup Vim lá novas E agora a última bola do grupo da Campinense A Moranense E agora a última bola do grupo da Campinense A primeira bola do grupo do Azup A primeira bola do grupo da Campinense É uma primeira bola do grupo da Campinense E agora a última bola do grupo da Campinense E agora a última bola do grupo da Campinense E agora a última bola do grupo da Campinense E agora a última bola do grupo da Campinense E agora a última bola do grupo da Campinense